Salve, salve galera, aqui é o Razo e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Ultimato. Eu tô de sexta-feira 13 aqui ó, tô com a máscara do Jason Voorhees, porque a gente vai fazer uma zoeira, não mentira, a gente não vai fazer zoeira nenhuma não galera, é só uma skin que fizeram pra mim que eu gostei, e eu sou fã de sexta-feira 13, mas por enquanto o que a gente vai fazer é ficar forte, forte, muito forte. Hoje vocês vão conhecer finalmente o poder da matéria vermelha, tá moleque, olha aí o poder da matéria vermelha aí na sua tela aí ó. Hoje vocês vão ver galera, como que esse negócio aqui é da hora, cara, a gente vai fazer absolutamente tudo, armaduras, armas, tudo, e eu vou testar depois e mostrar pra vocês, e no próximo vídeo a gente vai lá pra dimensão de dragão, ver se a gente tromba um dragão lá, e o objetivo vai ser procurar o ninho de um deles pra gente conseguir domar um dragão, certo? Eu quero ter um dragãozinho de estimação, eu acho que essa armadura aguenta, não sei, vamos ver, certo? Então vamos lá galera, primeira coisa ó, já peguei aqui, já tô com dois saquinhos aqui ó, esse aqui, alchemic bag branco, é dos itens que a gente usa no dia a dia, certo? Inclusive a gente nem precisa mais disso, a gente vai jogar tudo na nossa transmutation table, e essa bag azul é dos itens que a gente vai usar pra craft, da nossa coleção de patch, que eu vou deixar ela toda exposta nos painelzinhos, certo? E também dos nossos Aether Now Fills, que é nosso combustível, beleza? Então é isso aí ó, ó, a gente vai arrancar tudo isso daqui daqui, a gente tá voando com o jetpack que o gringo deu pra nós, ontem né? Uma, eu não sei se vai tá no vídeo de ontem ou se vai tá no vídeo de hoje, se eu não mostrei ontem, eu vou mostrar agora, no vídeo de agora, uma aventura que a gente fez ajudando o Baixa Memória a pegar o, um guest pra ele fazer o Angel Ring, se não tá, se não apareceu no vídeo de ontem, vai aparecer agora. Aí, vambora, mano, vai dar velho, vai dar, uma hora vai dar. Os caras tá metralhando aqui, onde que você morreu? Eu, eu morri, peraí, tô voltando. É, e pior que esse item nem é o mais difícil, velho. Nossa. Ô, House, vou precisar de você aqui. Tem ela na minha agenda. Opa, achei. Aí, vou. Ah, velho, ó. Eu me estirei o bicho chato lá, do meu corpo. Ali, ó. Ah, você achou até ele. Tá, eu preciso ali, ó, naquele lugar. Entendeu? Eu tô esperando a vida, meu Deus. Cara, eu sou muito caro. Mano, eu já devo ter perdido uns milhares de itens. Cara, mano, eu tô vivo ainda. Tá, eu vou pegar ele. Ai, peraí, peraí. Caraca, eu tô tomando. Caraca, eu consegui, velho. Toma. Conseguiu? Caraca, eu voltei muito, cagada. Alô? Oi, consegui, consegui. Consegui voltar, tô vivo. Nossa, velho, você não tem noção. Peraí, você tá vivo? Você tava quieto? O que aconteceu? Peraí, peraí. Triste, né? Não, não. Caraca, você tá aqui aí, irmão. O que você tá fazendo aqui? Aqui, achei, achei, achei. Achei, 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 achei. Nossa, tá avançado nele. Só tem que ser uma porradinha. Uma por... Ó, bem dois. Bem dois. Eita, peraí. Ah, não, vai tomar banho. Um matou o outro, velho. Eu sou muito azarado, cara. Eu sou muito azarado, cara. Você é a minha única esperança. Por favor, Guest. Você é a minha única... Dá uma porradinha nele. Vou bater pro laço. Ó, foi um. Isso. Uma vida. Tem outro ali embaixo, cara. Calma, três vidas. Tá. Duas e quatro vidas. Ah, mano! Ó, tem outro ali, tem outro, tem outro. Tem outro aqui. Não bate, não bate. Tem um aqui, tem um aqui. Por favor, não bate. Eu vou tirar a vida dele. Dá uma porrada e tenta. Dá uma porrada e tenta. Tenta, isso. Dá outra porrada e tenta de novo. Pronto, peraí, peraí. Agora vai. Ah! Pegou! Pegou? Pegou! Pegou! Pegou, sai porrada aí. Tá aí, né, que esse cara tá atacando bola, tio? Ah, é, caramba! Meu Deus. Obrigado, Raul. Obrigado, obrigado, gringo. Eu amo você. Até o resto da minha vida. Que missão treta, velho. Fale o seguinte. Até o resto da minha vida, eu amo vocês, tá? Porque isso que a gente fez hoje... Sério, eu acho que nunca foi um negócio tão difícil... Sério, eu já joguei Minecraft. Oito anos de Minecraft. Isso que a gente fez hoje é o mais demor... Eu demorei duas horas, velho. Pra pegar esse... Nossa, eu vou embora. Vambora. Isso aí. Eu não quero pegar mais nada aqui, velho. Tchau. Vamos terminar esse item agora! 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 Então, a gente vai dar... O primeiro upgrade que a gente vai dar é na armadura. Vamos fazer a armadura inteira, certo? Cadê a botinha? E o peitoral. Vamos fazer a armadura inteira de head matter. Oh, danado! Olha aí, olha aí. Olha aí, o bicho do mal. Bicho do mal, filho. Esse aqui é do mal, hein? Mexe com nós. Ai, você tá me tirando? Mas, olha, a gente já tá poderoso. Olha o tanto de coisa que tem aqui embaixo, aqui, ó. Agora a gente vai fazer... É a versão dela gemada. Pra fazer a versão dela gemada, a gente vai ter que fazer alguns itens bem chatinhos. Glowstone, head matter. Tudo é a base de head matter. Coisa, certo? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é... Clean Star. Mobs Fill a gente tem bastante aqui. Vamos fazer... Clean Star. Agora aqui, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui e fazer as cópias que a gente quer. Essa daqui, a Clean Star Suprema. E essa aqui a gente vai fazer a Clean Star Viewer. Até chegar na Clean Star Suprema, que é essa daqui. Que é a que a gente quer. Pronto, galera. Temos aqui a Clean Star Omega. Certo? Consegui clonar aqui. Belezinha. Passou-se um tempinho. E a gente pegou também umas cabeças de zumbi lá, mano. Que tá cheio de cabeças de zumbi. Taquei aqui. Conseguimos a Clean Star Omega. E a gente já vai ter a primeira peça da armadura gemada. Deixa eu ver se tem tudo. Yes! Primeira peça da armadura gemada. Certo? Ó lá. Essa peça aqui, ela tem Night Vision. Você pode botar Night Vision nela. Tá escrito nela, né? Ela tem, além disso... Ela tem só isso aí. Só? Eu acho que é só isso aí. Só, mano. Vamos lá. Vamos gemar a segunda parte, galera. Segunda parte. Certo? Vamos lá, galera. Vamos gemar a segunda parte da armadura. A segunda parte aqui é o peitoral, ó. O peitoral também precisa de uma Clean Star Omega. Vamos lá, galera. Vamos fazer também Body Stone. Que é simples de fazer. Mais uma Clean Master. E esse Volcanoid aqui. Certo? Facinho de fazer. Pronto. Segunda parte gemada. Aliás, vamos fazer também a nossa Transmutation Table portátil. Vamos fazer uma também pra gente poder andar com ela aqui, ó. O tempo que a gente precisar. Tá na mão aqui, ó. Todos os nossos MCs. Que maravilha, né? Beleza? Tão bonito. Tão bonito. Tão bonito. Vamos lá, galera. Agora, mais uma peça que a gente vai gemar. Agora, a gente vai gemar as pernas. As pernas vai ser um pouquinho complicado. Porque a gente vai precisar de Gas Tear, cara. Gas Tear. Eu não tenho, tá ligado? Eu não tenho Lágrima de Guest, cara. Vou procurar isso aí. Ou Catalyze Glend no servidor. Então, vamos pular Legs. Vamos fazer primeiro essa daqui, ó. Pronto. Mais uma peça. Essa aqui, pressione... Olha lá. Step Assistente. Andar no Shift. Essa bota aqui é muito louca, galera. Olha aqui, ó. Ela deixa a gente andar bem rapidão, velho. Olha isso. Não é tão rápido, mas é bem rápido, tá ligado? Muito louco, ó. Esse aqui é andando. Esse aqui é correndo, ó. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. E a gente voa também. Igual no Criativo, meu querido. Olha isso. Olha a velocidade que a gente voa, galera. Olha isso, gente. Olha isso. Olha o Rasmo falando como se estivesse no Criativo. Olha onde que eu tô. Top of the world. O Zé VLG da live vai ser compra. Aquele jeito. Diz que ainda falta gemar a carcinha, hein, mano. Olha aí. Olha onde a gente tá, moleque. Certo? Certo? Agora a gente vai atrás de Glend Catalyze. Vamos ver se a gente acha. Oi, Aiu. Vem falar com o Capitão América, gente. Socorro. Tá com problema aí, Aiu? Como é que mata esse bicho, nerd? É só bater nele. Uma hora ele morre. Por que ele é seu amigo? Ele só me ataca. Ele não é meu amigo. É que ele não aguenta comigo. Ele nem entra nuas. Olha, ele até desiste. Olha o martelo dele aí, ó. Caraca, o bicho tá com o matel do Thor, mano. GG, nerd. Você tem aí um item chamado Catalyze Glide? Ou Glade? Aí, procura aí. Tem uma. Você vai me dar em troca, hein? Uma, não sei. Você tem time na bora? Ah, é a glândula do Creeper? É isso? É. O que você quer isso, nerd? Pra pegar a lágrima de Gat. O que você quer a lágrima do Gat? Porque eu preciso gemar a minha armadura. Olha a armadura que eu tô usando. Cadê? Mostra pra nós. Veste ela aí. Agora... Olha que bonitona. Ih. Agora sai voando. Que isso? Gente do céu, sou o demolidor. Caraca, meu. Estamos voando ao infinito. Caraca. Que da hora. Não, ó. Se você me der a meinha, eu te dou o time na bora. Você sabe o que é o time na bora? Ó, vou tentar mostrar pra você. Só pra você entender como é que funciona. E aí você poder usar nas suas coisas, tá? Mas já é seu, já. Tá. Eba. Mas isso aí não vai deixar o velho, não, né? Não. Vai acelerar a minha idade, não, né? Tá bom, então. Tá vendo que tá acelerando... Tá vendo que tá aqui no tempo normal, né? Belezinha, tranquilo. Tô vendo. Se a gente usar ele, olha o que acontece. Olha, clica nessa fornalha e fica olhando pra ela, a velocidade. Tô olhando. Tá olhando a flechinha, a setinha? Olha isso, meu! Que legal! Nossa senhora! Legal, né? Ó. Tá aí, te dei. Nossa, muito legal, amei. Você não pode esquecer de não tirar ele da hotbar, tá? Se você tirar ele, para de carregar. É. Caraca, 10 horas eu acumulei pra você, ó. Que beleza. Ainda vai pegar carregado ele. É, valeu, Rol. Muito obrigada, viu? Ele vem zerado, viu? Eu que carreguei. Tu me jogou errado, né, safado? Não. Tu me jogou errado. O senhor tem 10 horas? Tu me jogou errado e ficou com... É, o meu, esse aqui tá zerado. Muito obrigada, viu? Esse aqui eu tô na mão, tá zerado. Muito obrigada, Nerd. Muito obrigada, Nerd Rol. Eu que agradeço. Valeu, Ayu! Adorei. Bom dia, gente! E aí? Oi. Oi, perovonas. Boa tarde ou boa tarde? E aí, Venom? Ó os caras aí, ó os caras aí. Mexe com os caras não, hein, ô capiroto. Cuidado aí. Aí, gente, eu moro ali naquela casa branquinha ali, ó. Qualquer coisa que vocês precisar, pode bater lá na porta lá. Ó, toca sim, toca sim. É essa aqui na frente, ô, Raul. Essa aqui, ó. Lá no fundo lá. Tô, 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 tô. Qualquer coisa chama eu lá que eu ajudo cês. Obrigado. Valeu! Aí, gente. Ferrovonas e Vero Extreme, gente. Vou pegar minha cabeça ali. Olha isso, gente. Meloninho, gente. Vou pegar minha cabeça ali, né? Eu trago. Meu Deus, cara. Eu não tô nem acreditando que eu tô no servidor com esses caras, velho. Eu tô dividindo o servidor com esses caras, gente. Meu Deus do céu. Ai. Estamos aqui de volta em casa. Agora com as três gladi. Eita. As três gladi. É a lágrima de Ghast. A lágrima de Ghast tem MC. E agora a gente vai gemar a nossa calça, velho. E finalmente a gente vai ter a nossa carcinha, galera. Vamos gemar a nossa carcinha. Porque o Magoia é doido, meu irmão. E vamos fazer a nossa calça gemada. Lá. Gravity Gears. Ela, ela, ela... Ó, tá vendo? Ela deixa... A gente consegue voar com o peitoral. Mas a calça, ela faz com que a gente voe perfeitamente. Agora a gente voa exatamente igual ao Criativo, tá ligado? Bom, galera. Agora que a gente tá com a armadura boladona pra enfrentar os dragões. E tentar pegar um dragão pra gente, né, mano? Vamos lá. Vamos partir agora pras armas e armaduras, galera. Primeira coisa que a gente vai fazer... Aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos começar pela picareta. Picaretinha. Belezinha. Vamos fazer aqui o machado. A pá. Ó, pra quem não sabe, eu fiz o martelão. Ele tá... Aqui, ó. Martelão. Esse martelão, ele funciona igual aquele martelão do Tinkers, tá ligado? Só que sem as propriedades de queimar o ícone, essas coisas. Mas ele minera igual a ele. 3 por 3. E acho que... É 9 por 9 por 9 por 9, eu acho. É 9 de lado, 9 de cima e 9 de profundidade. Eu acho. Vamos ver como que ele fica. O martelão. Ó lá. O martelão, você clica com o direito. Olha o tamanho do buraco, ó. 1, 2, 3, 4. Olha o tamanho. Meu Deus. Calma aí. Ó. Aqui tá fechado. Tá tudo fechado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Aqui. Meu Deus. E se clicar só com o direito? Aí ele é que nem uma picareta. Aí ele é que nem uma picareta. Eu não sei, cara. Eu acho que eu não vou fazer a Morningstar, não, cara. Mas apesar que a Morningstar é bom, porque ela economiza espaços, né, cara? Porque a gente tá com muita coisa no inventário. Eu acho que vale a pena que a gente vai andar só com duas ferramentas, né? Então, beleza. Então, vamos fazer. Vamos pegar aqui o diamante. Vamos fazer as outras ferramentas que faltam. E agora a gente faz a Morningstar e a Red Catar. Só que a gente precisa de mais Red Matter. Eu vou pôr isso aqui, todas elas. Pra caso a gente perder, a gente ter todas, cara, de bordo. Nossa, que da hora, velho. Que muito louco, né? Que muito da hora, velho. Muito da hora, velho. O poder da matéria vermelha. Nossa senhora. É muito da hora, mano. Olha isso. Olha isso. Olha essas coisas, cara. Olha que legal. E a gente tem a Red Catar. Certo? E agora a gente vai fazer a outra. Essa outra aqui. Martelo, picareta e pá. E a gente tem a Morningstar. Agora a gente vai encher. Olha isso. Olha pra isso, galera. Meu Deus, velho. A gente tá muito forte, galera. Muito, muito, muito forte. Certo? Então é isso aí. Eu acho que no próximo vídeo a gente pode ir lá enfrentar um dragão, velho. Ah, não. No próximo vídeo a gente vai lá enfrentar um dragão. Vamos ver como que a gente tá forte mesmo, certo? Aqui esses bichos daqui do Overworld não dá mais pra nós não, velho. Certo? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Ative as notificações aí pra não perder mais nenhum vídeo. Lembra que a gente faz live todo dia. Passa lá na live na Twitch, 7h30 da noite. Que o salve é garantido. Certo? Vejo vocês no próximo vídeo. Um vídeo de abraço e... Valeu!